Olá, pessoal. Hoje a gente tá aqui com o Bruno da Silva. O Bruno é professor lá na Cal Poly, em São Luís Obispo. Tudo bem, Bruno? Oi, Adolfo. Tudo bem. Então, Bruno, fala um pouco sobre você, quem é que você é, o que é que você é aí na Cal Poly. Explica brevemente o que é que você é e o que é que você faz. Bom, aqui na Cal Poly eu sou professor assistente, né? Então, aqui a gente tem essa, esses níveis. Então, o primeiro nível seria o de professor assistente. Então, tô aí seguindo aí a carreira de professor assistente, depois professor associado, professor full. E eu ensino disciplina de dinheiro e de software. O dinheiro e de software sempre foi a minha área principal, embora eu tenha me formado em ciência de computação, todos os níveis aí, bacharelado, mestrado, doutorado, mas sempre foquei, desde a graduação, em alguma coisa relacionada a desenvolvimento de software. Sempre foi a minha curiosidade. E acabei focando mesmo, tendo títulos em ciência de computação, sempre na área de engenharia de software. Aqui eu fui contratado numa linha de engenharia de software. A gente tem um curso de graduação em engenharia de software, além da ciência da computação. Então, é um major, né? Um curso específico, bacharelado. Então, ensino disciplinas nessa linha de engenharia de software, do bacharelado de engenharia de software aqui da Calpola. Esse bacharelado de engenharia de software é quatro anos? Quatro anos. Quatro anos. Então, é como ciência da computação, né? Que também é quatro anos. É, aqui a gente tem um bacharelado em ciência da computação, tem um bacharelado em engenharia de software e o bacharelado em engenharia de computação, que até esse ano era compartilhado com o departamento de engenharia elétrica e aí a Calpola decidiu, o colégio de engenharia decidiu criar um departamento separado. Então, a gente vai ter agora um departamento de engenharia de computação. Legal. E aí, deixa eu começar. Uma coisa que eu achei muito interessante, você compartilhou lá no Twitter, né? Umas imagens lá de uma formatura, né? Porque por causa da pandemia não está podendo ter formatura física. Primeira pergunta que você chegou a participar já, pelo tempo que você está aí, né? Você está aí desde 2017. Não é isso? Isso, isso. Participei de uma formatura já aqui, em tempos normais. E porque eu não... Eu passei um ano lá nos Estados Unidos, eu não cheguei a participar de uma formatura da universidade onde eu estava, mas eu participei lá da University of North Carolina. E era assim, era um ginásio, um ginásio bem grande, né? E aí toda a pessoa na arquibancada, né? Eu vi que essa formatura no Minecraft foi mais ou menos isso também, né? Tinha uma arquibancada, o pessoal lá. Isso. Normalmente, tem a formatura geral, a cerimônia geral, que é no estádio. É aberto, então não é no ginásio, é no estádio. Ah, sim. E alguns departamentos fazem cerimônias exclusivas, então no departamento da gente a gente faz uma cerimônia que é dentro do teatro. Então o aluno opta por participar das duas ou participar somente de uma delas. Então, ano passado eu participei, que foi de uma versão do departamento, no teatro, e em geral no estádio. E aí esse ano teve essa versão do Minecraft, que você mencionou, que não é uma exclusividade da Capola, outras universidades fizeram isso também. E que aconteceu em maio, no final de maio, algumas universidades que basearam em semestres a graduação um pouco antes. A gente, como é baseado em trimestre, a gente, a graduação no meio de junho, então a gente começou com a ideia de uma professora, e aí essa professora lançou para os alunos, os alunos abraçaram, um grupo de alunos. E eles se organizaram para construir o campus. Não o campus 100%, mas a gente construiu, a gente que eu falo, os alunos do departamento, os alunos construíram 90%. Alguns professores contribuíram um pouco, por exemplo, eu construí o meu office, por exemplo, o meu filho, e eles construíram o estádio, fizeram palco no estádio, e organizaram tudo direitinho, algumas familiares tiveram acesso, se interessaram, eles ficavam na arquibancada, e aí tinha uma transmissão via Zoom, e que passava para a imagem do Minecraft e o áudio via Zoom para o streaming no YouTube. E aí tinha aquele processo de anunciar os nomes, os alunos passam, falam lá na frente, falam alguma coisa em alguns segundos, um agradecimento em alguns segundos, e depois pegam o diploma. É interessante que teve que adaptar um pouquinho, por exemplo, o tia do departamento, que normalmente entrega o diploma, ele jogava o livro do Minecraft, jogava o livro no chão, os alunos passavam assim, pegavam o livro no chão, e caminhavam para o outro lado. Foi uma experiência interessante, e sinceramente, uma forma muito criativa, que as pessoas estão encontrando, de criar memórias, né, então, graduação é um momento de você celebrar, de você criar memórias, né, para o resto da vida, e foi uma forma bem criativa de o pessoal criar a memória em tempos bem difíceis. É, eu vi lá, o vídeo está no YouTube, né, tem alguns alunos até que aparecem lá com a família do lado, né, o pessoal tirando foto, foi bem interessante. Mas aí, você falou, tweetou isso, e você deu isso como um exemplo de um, como se fosse um lema, né, da Cal Poly, que é o Learn by Doing, né, aprender fazendo. Então, eu tenho algumas pesquisas, é, em primeiro lugar, é interessante que você entra na página da Cal Poly, e ele já escreve lá, a Cal Poly, né, para quem não conhece, né, o nome inglês é California Polytech, Polytechnic State University, seria traduzindo Universidade Estadual Politécnica da Califórnia, e aí tem todo esse contexto, porque, se não me engano, o estado da Califórnia é o estado que mais investe em universidades, né, porque lá, lá nos Estados Unidos, tem essa questão das universidades públicas, geralmente são estais, aqui no Brasil, a gente também tem alguns estados que têm universidades estaduais, mas eu acho que a maioria das universidades públicas são federais, e diferente aqui do Brasil, é, uma universidade ser pública aí, é, simplesmente, significa que ela é mais barata que uma particular, mas, e geralmente as particulares não têm fins lucrativos. Não dá tempo de explicar tudo isso, mas só queria que você contextualizasse em primeiro lugar essa questão, porque o sistema público da Califórnia tem a Cal Poly e tem também as, é, Cal... As UCs. É, UCs e tem mais outro grupo, né? Isso, é, tem basicamente três sistemas, dois principais e tem um menor. Tem um sistema de Community Colleges, que são, traduzindo aí, eu pedaleço de faculdades comunitárias, mas não é uma terminologia muito usada no Brasil, não é usada no Brasil, mas os Community Colleges são cursos de curta duração e oferecem uma formação pouco qualificada, assim, para você ingressar no mercado de trabalho, os alunos podem decidir ficar ali pelos Community Colleges ou eles podem transferir para a universidade de quatro anos. E aí, na Califórnia, tem dois sistemas de universidade de quatro anos, que é o sistema UC, que é a University of California, aí vem a cidade, aí vem UC Berkeley, UCLA, UC Irvine, UC Davis, e aí vai, tem, acho que eu me engano umas dez, e tem o sistema CSU, que é o sistema California State University, e aí vem também o nome da cidade. Então, CSU São Francisco, CSU São Diego, CSU São Luís Obispo, que nesse caso é chamado de Calpole, por questões históricas, eles não mudaram o nome. Nós só temos duas Calpolis, tem uma Calpole em Pomona, que é a CSU Pomona, e tem a Calpole São Luís Obispo, que está dentro do sistema CSU, e tem 23 universidades. Então, só para você ter uma ideia, fora, tirando como unicose, tem 33 universidades estaduais na Califórnia. Enfim, posso falar um pouquinho, mais números, mais dados sobre a Califórnia, não sei se vai dar tempo para expandir muito isso, mas, enfim, é um estado economicamente bem quente, só para você ter uma ideia, os Estados Unidos tem 50 estados, então, só a Califórnia concentra cerca de 50% dos investimentos de startups de todos os Estados Unidos, 45% de todos os investimentos de startups de Estados Unidos está ali naquela regiãozinha da Bahia de São Francisco, que é a região do Vale do Silício, e um quarto de nossos alunos vem dessa região do Vale do Silício, e muitos deles voltam para lá também. E outro um quarto de nossos alunos são da região de Los Angeles, que é também uma região economicamente quente. Então, é, diversidade pública, como você falou, é diminuir o custo para quem é residente do Estado, porém, ainda assim é pago. E a Calpole tem esse lema de Learn by Doing, que você mencionou, que é basicamente valorização do aprendizado prático. Legenda Adriana Zanotto